Para você que está perdido, chegou agora, prazer, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia da UNB. E esse canal é para você que está na fase de vestibular, essa fase difícil, de novas descobertas, está em terceiro ano do ensino médio e está, sei lá, querendo tomar decisões, né? Então você tem que escolher para onde você vai morar, qual faculdade você vai estudar, qual curso você vai fazer, tudo isso a gente tem conteúdo nesse canal para você. E essas semanas a gente vai lançar vídeo todos os dias para vocês, para que vocês consumam o nosso conteúdo e falem se você está gostando ou não, coloca nos comentários que a gente está aqui para você. Bom, e esse vídeo é especificamente sobre como foi a minha experiência de mudar de cidade. Para você que não sabe, eu sou do interior do Rio, de Volta Redonda, a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? Muito conhecida, é fabricante de aço aí para o país todo. E eu tomei a decisão de sair de Volta Redonda para estudar em seropédica, né? Mas depois eu decidi vir para Brasília estudar Relações Internacionais aqui em Brasília. Mas como foi essa experiência exata em relação a mudar de cidade? Assim, eu vou ser bem sincero, não é fácil, não é simples. É um processo muito doloroso porque você tem que tomar decisões que você nunca tomou, entendeu? Tipo assim, com 17 anos, sei lá, com 15 você estava de boa assistindo sua série tranquilo, com 17 você tem que decidir se você vai morar em outro lugar, mano. Isso é muito insano. Mas tem algumas coisinhas que você tem que se ligar e que doem bastante quando você sai da sua cidade. Quando você vai para a sua nova cidade, como foi comigo, eu senti muita falta em relação, por exemplo, à comida, à alimentação. Então era muito diferente para mim ter que comer comida que eu não estava acostumado. o sabor, tudo era muito diferente. Ônibus, transporte, você tem que se acostumar. Você tem que se acostumar com o jeito de falar das pessoas. Quando você fala também, assim como foi comigo, mesmo sendo uma cidade super de boas, a nossa fala não é tão diferente, a galera sentia muita diferença quando eu cheguei aqui e eu sentia diferença em relação a eles. E assim, não é um processo simples porque dói, né? Dói você ter que conhecer novas realidades, ter que conhecer novas coisas. E o principal, assim, que eu acho que doeu para mim foi a minha família. É muito difícil você ficar longe da sua família. Mas você acha chato, sua mãe enche o saco, seu pai enche o saco. Ah, vai lavar a casa da cachorra, vai limpar a cama, vai não sei o que, limpar o quarto, fazer sua cama. Essas coisas, por mais que isso seja chato, mano. Você sente falta do cuidado, você sente falta da companhia, de trocar uma ideia. E por telefone não é a mesma coisa, né? Mas ao mesmo tempo, eu não vou te enganar, você que quer ir para um novo lugar, que está nessa dúvida, também não é de todo ruim. Você vai ter muito aprendizado, vai ser muito difícil, vai doer muito, mas vai mudar totalmente o seu jeito de ver o mundo. Porque quando você sai da sua cidade, você começa a ver que não importa. Onde você estiver, você vai conseguir construir uma vida, sabe? E é isso que aconteceu comigo. Então eu fui para a seropédica, tive que construir novos amigos, conhecer o lugar que eu morava. Quando eu vim para Brasília, então, foi incrível. Então acho que isso mudou bastante o meu jeito de ver o mundo. Acho que pode mudar o seu. Acho que pode te gerar novas formas de entender o mundo. E espero que você consiga tomar uma decisão certa, uma decisão que seja certeira de sair ou não da sua cidade. Veja bem todos os pontos, veja bem os custos, porque você tem que se manter na outra cidade, talvez juntar um dinheiro antes de ir. Tudo isso acho que tem que ser colocado no papel. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. E já cola com nós. Cola com nós que é sucesso! Sucesso!